Esta indústria de Brasília processa mais de 400 toneladas de resíduos por dia. Papéis, metais, plásticos e outros materiais que, em vez de poluírem as cidades e entupirem os bueiros, serão reciclados e transformados em matéria-prima para a fabricação de outros objetos. Há quanto tempo vocês vêm comprando as tampinhas da Liga do Bem? A gente faz um trabalho com o pessoal da Liga do Bem desde quando eles começaram. Essas tampinhas vêm para cá, aqui a gente paga por elas, eles recebem, esse dinheiro eles se convertem em obras de ação social, como cadeiras de roda, que o pessoal faz trabalho de ajuda ao pessoal desabrigado no meio da rua. Hoje é um dia de muita alegria aqui na Liga do Bem. Sabe por quê? Nós vamos acompanhar a entrega do produto da venda de milhares de tampinhas como essas aqui. Samara não é cadeirante, mas assim como outros frequentadores da Associação Pestalose, ela precisa se deslocar por várias salas de atendimento. E nessas horas, uma cadeira de rodas pode fazer falta. Quando a Samara tem aula no prédio de cima, o deslocamento fica um pouco mais fácil, porque ela tem a sala mais perto do banheiro, a sala mais perto do refeitório. Isso facilita para a gente. Mas quando ela não tem a cadeira, as aulas que são um pouco mais distantes, acabam ficando prejudicadas. Quando a cadeira da Samara quebrou, a gente não tinha como consertar, nem poder corrigir o que estava acontecendo. Foi aí que a Liga entrou em ação. Palmas para a Liga do Bem! Uma cadeira para facilitar o seu acesso às salas. Olha que coisa boa! Aê! Tamilce, Clóvis, Amélia, Inês Emília, Ana Cláudia, Dilsa. É do coração dessas pessoas que vem a marca da Liga.